Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do Projeto VIP Nutricional e eu vou aproveitar para responder duas perguntas que foram muito interessantes e eu quero agradecer pela participação de você aí de casa. A primeira pergunta é, consumir carboidrato à noite engorda? Nós temos duas situações. Quando você consome equilibrado a quantidade de carboidrato do dia todo, você pode até consumir uma pequena quantidade à noite, que isso não vai trazer malefícios. Porém, se você consumir carboidrato em excesso durante o dia e também acrescentar à noite, com certeza isso vai ser acumulado como gordura. O telespectador me perguntou, eu quero aumentar massa muscular sem consumir proteína, é possível? Quando nós pensamos em aumento de massa muscular, nós pensamos na necessidade dos macronutrientes, que são lipídios, carboidratos e proteína. Vai depender da necessidade do peso de cada indivíduo esse cálculo que nós fazemos. Então, é necessário sim uma quantidade de proteína, mas pode ter uma variação de quanto para cada pessoa. Outros fatores que também vão influenciar é o exercício que você pratica, se você tem o acompanhamento de um personal, se você faz o treino sozinha, porque a intensidade acaba mudando. E eu gosto muito de relembrar que não é isoladamente. O seu dia todo deve estar equilibrado, todas as refeições, para que você tenha um resultado positivo. E além de pensar nessa distribuição correta, não é só o carboidrato. Nós também devemos levar em consideração se ele tem lenta absorção, se ele tem rápida absorção, para associar junto com a proteína, que também tem a proteína de alto valor biológico, a proteína de baixo valor biológico, isso tudo influencia no resultado final. Então, lembre-se, o único profissional capacitado para elaborar, planejar o seu plano alimentar é o profissional nutricionista. Eu quero agradecer a participação. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para mim, que vai ser um prazer responder. Vem ser VIP! Até domingo que vem, com muito mais novidades!